Amar 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 Eu só quero amar você Como a lua ama o mar Amar 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 Eu só quero amar você Como a lua ama o mar Boa da pintura menina baiana Esse teu xingado, esse teu repolado Parece um festejo Me causa desejo, ternura e tesão Me faz delirar 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 Me faz delirar